Olá, senhores! Vamos resolver a questão 1658. Presta atenção aqui. Parece, parece complicado. Mas vamos entender aqui. Qual é a função que eu tenho? Hã? Então, eu vou dizer que a minha função é f de x igual a 3x menos 5. Vou calcular quanto dá f de 4. Ou seja, onde tem o x, eu vou substituir por 4. Consigo descobrir, senhores, trocando o x por 4, quem é o f de x? Sim ou não? Então, fala para mim aqui quem é o f de x quando o x for 4? 7. Não é 7? Agora, vê para mim aqui. Agora, vamos calcular o valor de f de 7 nessa função aqui. O que eu vou fazer aqui, senhores? Eu quero o f de 7? Quem é o x aqui, então? 7. O que eu faço aqui, então? 3, 3, 7, vai dar 16. Quem é o f de 7? 16. Então, você acabou de descobrir quem é o f de 4 e quem é o f de 7 nessa função. Agora, você vai somar. Quem é o f de 4 mesmo? 7. Quem é o f de 7 mesmo? 16. Somando, vai dar quanto? Vocês acharam o f de 3? Mais alguém aqui achou o f de 3? É fácil ou não é? É. Então, vamos para a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí